Direito, as informações e a importância do georreferenciamento com advogada especializada em direito no agro. É o que você vê agora! Eu sou a doutora Briste Ribeira, advogada generalista e advogada especialista no direito do agronegócio. E hoje venho trazer um assunto de suma importância pra você, agroempreendedor, você que é proprietário rural de fazendas, chacras, algum terreno, nesse sentido rural, eu vim trazer uma lei de suma importância, que é a lei do georreferenciamento. A lei 10.267, de 2001, ela está em vigor e ela permite e exige que os imóveis rurais a partir de 100 hectares, em tamanhos iguais ou superiores a 100 hectares, se regularizem no quesito do georreferenciamento. Mas do que se trata o georreferenciamento? O georreferenciamento é um sistema em qual a sua propriedade, a sua fazenda, o seu imóvel rural, ele vai ser delimitado, vai ser caracterizado, vai ser demarcado ali o início, o fim, os rios, os servidões, toda a construção da área, os seus vizinhos confrutantes, e vai ser possível visualizar a sua propriedade a olhos nus por meio de um sistema de georreferenciamento. Ou seja, vai ter um mapa, uma linha, marcando, delimitando toda a sua propriedade rural. E esses dados, eles serão encaminhados ao INCRA, para que tenha acesso que você, proprietário rural, seu nome, a sua propriedade, está naqueles termos. Ela se encontra delimitada nos termos do seu documento ou do seu direito. Quais são os requisitos necessários para adequar a sua propriedade rural ao georreferenciamento? Primeiro de tudo, é muito importante que você tenha um advogado especializado em documentações, especialista também no agronegócio, para que ele verifique. No seu documento, onde começa e termina a sua fazenda? Qual a sua extensão? O documento está regularizado? Você tem alguma parte da propriedade que ainda não tem documento? Como transformar isso no sistema de georreferenciamento? Então, o advogado especialista no agronegócio, ele vai poder estar te dando essa orientação e resguardando os seus direitos. Depois de todo esse levantamento de dados jurídicos e apreciação com o seu advogado, nós vamos preservar, junto com o agronegócio, no levantamento topográfico, cada pedaço de terra que é seu, cada metro quadrado, cada alqueire, tudo vai ser preservado e transformado no sistema de georreferenciamento. Com isso, ele vai poder marcar os vértices, os marcos iniciais, os marcos finais e trazer esse mapa demonstrativo da sua propriedade rural de forma justa, de forma correta, para que você não tenha nenhum prejuízo. O georreferenciamento, desde 2018, através do último decreto, ele permite que as propriedades e exigem iguais ou superiores a 100 hectares tenha a obrigação de regularizar o georreferenciamento. Está na iminência de ter um novo decreto delimitando novos marcos, ou seja, uma nova metragem da área rural para que seja ajustado na legislação do georreferenciamento. Esse e mais assuntos você fica por dentro aqui e desejo a todos vocês uma excelente semana.